O governo do estado decretou emergência por conta dos incêndios lá no Pantanal. Mais dois mil focos de incêndio nesse momento. É o pior cenário no Pantanal. A Marina Ossemberg esteve hoje pela manhã no Centro Integrado de Comando e Controle da Sejuspe, tá? É uma sala onde monitora em tempo real o que vem acontecendo com o Pantanal. Marina Ossemberg. A nossa equipe está aqui no Centro Integrado de Comando e Controle, onde os bombeiros militares, aqui de Campo Grande, conseguem monitorar as queimadas no Pantanal. Como vocês podem perceber essas telas, essa aqui é a primeira, vou pedir para o repórter cinematográfico Márcio Weber mostrar para vocês, mostra o Pantanal, mostra Corumbá. E esses pontinhos amarelos são os focos de calor. Aqui também os militares conseguem acompanhar onde estão as equipes, quantas equipes, em cada ponto. Major Teixeira, de que forma essas telas ajudam vocês nos combates aos incêndios? Quando a gente pensa numa operação de incêndio, a gente precisa trabalhar com diversas variáveis. Terreno, vento, condições climáticas, o pessoal que está em campo. E daí, daqui, nós utilizamos o sensoriamento remoto, através de satélites, imagens das câmeras que foram fornecidas para nós, câmeras que estão no Pantanal. E também o georreferenciamento, para posicionar melhor as equipes no terreno, devido à demanda de cada incêndio que a gente combate. Major, observando as telas, como que está a situação hoje? A situação hoje continua numa situação preocupante. Nós temos equipe no terreno, controlando diversos focos, combatendo esses focos. Atualmente, a maioria delas está numa situação de controle. Não quer dizer que não temos problema nenhum, não quer dizer que estamos seguros desses incêndios. Mas, nas condições atuais, as equipes estão conseguindo conter as chamas. Por aqui também, a gente vê lá no canto, parece uma chuva, né? Parecem chuviscos, mas não é chuva. O que mostra aquele canto ali? Aquele mapa, ele nos dá as condições do tempo agora. Esse que parece uma chuva, essas setas indicam a direção do vento e a velocidade, a intensidade que está esse vento naquele local, neste momento. E que é o principal fator de risco, no caso do incêndio florestal, que a velocidade do vento vai ditar a velocidade e direção de propagação principal dessas chamas. Por aqui também, vocês conseguem monitorar se tem previsão de chuva, né? Que seria algo que solucionaria ou ajudaria a amenizar toda a situação. Como está a previsão? Esses dados de clima mais aprofundados, nós temos em parceria com o Sentec. E eles fornecem a cada semana a perspectiva de clima para a semana seguinte e a cada 15 dias também. E a questão é que não temos previsão de chuva para os próximos 15 dias. E quando existe, ela é muito pequena. É menos de chuva de menos de um milímetro, que no caso dos incêndios florestais, não resolve, não é chuva com intensidade suficiente para apagar o fogo. Qual seria o ideal para apagar toda essa chamada? Eu queria ter essa resposta, mas a gente trabalha com uma chuva de 20 a 30 milímetros, sendo um volume de água suficiente, se não acabar, reduzir sobremaneira esses incêndios. Muito obrigada, Major. Rodrigo, são essas as informações. Mato Grosso do Sul já registrou mais de 2.400 focos de calor, sendo 2.100 apenas em Corumbá.